Eu sou menor, eu não gosto de cantar E sabe como a gente não acabou de acontecer Mas vai entrar na frente, não vinha tá preparada Só que te faço óbvio, eu te vejo com todo Entre quatro paredes, vocês vão enlouquecer É só a vida que anda perto, só de bechecer Você não resiste, nós enxerga a tentação E pra fechar a noite eu vou ficar com a luz Pra me adorar, né, então vamos apenas viver